Presentão de Natal Caedu. Compre na Caedu e concorra dois carros zero quilômetro e sem vale compras Caedu no valor de 250 reais. Tá participando? Então veja aqui o passo a passo de como se cadastrar na promoção. É simples. Acesse o site www.natalcaedu.com.br. Clique em cadastro. Depois é só inserir os seus dados pessoais para o cadastro e clicar em próximo. Agora você seleciona a loja onde efetuou a compra e clique em próximo novamente. Se a sua compra foi realizada em uma loja física, você precisará do seu cupom fiscal. Vamos te mostrar como é super simples. Primeiro você coloca o número do COO que fica localizado no canto direito inferior do seu cupom fiscal. Depois é só colocar o número do caixa localizado na parte inferior do cupom fiscal. Na sequência é só colocar a data da sua compra que está no canto inferior esquerdo. E por último, é só incluir o valor da sua compra localizado no canto superior do lado direito e clicar em próximo. E pronto! Agora, se sua compra foi online, você precisará inserir dados da nota fiscal enviada junto ao produto. Veja como é simples. Primeiro é só selecionar na loja virtual. Na sequência, informe o número da nota fiscal localizado no canto superior direito. Agora é só informar a data de emissão localizado no canto direito da nota fiscal. E por último, o valor da compra localizado no canto esquerdo inferior da nota fiscal e apertar próximo. Pronto! Agora é só criar a sua senha de acesso, clicar em não sou um robô e cadastrar. Perfeito! Cadastro realizado com sucesso! A validação será feita em até 72 horas. E após essa confirmação, os seus números da sorte estarão disponíveis no site na aba Números da Sorte. Boa sorte e um Feliz Natal!